bora que bora, bora que bora. Quando puder, vocês falam. Bora que se quiser, por mim já está de boa. Pode ir. Mostra esse meia, muito bom. Essa é uma de chip? Uhum. Estou na frente não, né? Bom que não tem ninguém aqui. Agora, né? Daqui a pouco, da última vez que tu falou isso, brotou um squash do nada. Do nada, papo rito. Tem muita medo. Eu estou com pistola de cura, vocês me lembram. Beleza. Chega no final e todo mundo se esquece. É, todo mundo se esquece. Ah, galera. Graha. Beleza. Vai, galera. O que é seu? Eu não vou achar uma arma errada até agora. Não achei só uma errada. Já era em x18. Mas eu não tinha os contêineres. O galpão da esquerda? Não. Vamos lá. O dedê. Oi. E hoje? Uma amiga minha que eu não via. Mas tem a mulher aqui comigo. Se tu quiser, se tiver duas DCM de luxe, pega uma pra mim. Eu te dou uma aqui. E aí... Marca aí pra mim. Tá comigo, tá comigo. E aí ela pegou e falou bem sendo status dela. É... Quem quer sair comigo amanhã? Quem quer sair amanhã comigo? Aí eu falei, se tiver comida eu vou. Mas eu falei brincando. Ah, agora já era. Agora já era. Agora eu vou ter que sair com a mulher. Agora já era. Pega aqui. Tu quer calar a AUG ou a... Pode ficar, pô. Você tá com... Você precisa de arma de rush? É, por isso que eu peguei duas de AR. Ah, tá. Tu quer calar a AUG ou a XM8? Qualquer um. Pode ser XM8. Calma aí. Vai parar. Descateu também. Dedo sim. Hã? Esses negócios aí são seus, não? É, eu dropei. Marinha tá afastada por quê? Ui, perdão, hein? Para aí. A Marinha começa a dar pelo mapa. Aí... Ela tá do lado da gente, né? Do nada. A rede tá em BIM. Ela já tá em PIC. Sozinha. Galo, nem de detalhe. Tem que conectar dois aqui. A gente tá em PIC aqui. A gente tá usando o pador. Tem um pador aqui atrás, gente. Descatei isso aí. Tem o quê aí atrás? Tem um pador. Tem um pador. Eu entendi ela falar um pastor aqui atrás. Eu fiquei pensando. Que pô! Tem um pastor no Free Fire. Novos personagens. Ele é meu tio. O que é isso? O que é isso? O que? Você não roubou? O que? Você não roubou, não? Eu estou sendo roubado. O que é isso? Maria? Vai! Oxe, Juliana! Caraca, 31 vivos ainda, primeiro é safe. O que é isso? Isso é foda. Bora subir a pique. Para nossa casa ela, que ela está safe. Vamos embora. Daqui para lá que vai aparecer a nossa estraga. Tem um coletinho aqui, Mara. Vamos lá. É um mochilão, não é? Pois é. Essa sacola de pão. Essa sacola de pão. Essa sacola de pão. 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 Tem um airdrop no caminho da nossa casa. Na reta. Na reta. Na reta. Na reta. Tem gente? De onde? Aonde que tem gente? De onde? 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 Aham. Não tem nada. 93 na cabeça. Ah, mano. Gente, é isso, gente. Boa. Não sei nem de onde, pelo menos. Duas balas de dança. Gastão. Vem gerar pela esquerda. Vem gerar pela esquerda. Vai, vai. Ah, vambora, vambora. Tem um treta. Quer pegar a treta dele? Vambora. Voltei meu irmão lá dentro do... Os pedreiros. Só que eu tô todo mundo. Bora, 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 bora. Ah, não é possível não, irmão. Você gosta? Costa. Cadê eu? Tapa aí mesmo. Vamos ter que pegar com as aéreas. Vamos ter que pegar com as aéreas. Nossa, mano. Eu fugi e irá pra botar o gelo no meu tempo. Bota gelo. Ai. Ia dá. Bota de boa. Ai, tô sem gelo. Ai, Lelê. Lelê. Não pula, Lelê. Eu tava tomando de lá de cima, velho. Nooo, Lelê. É roubado, pô. É lá no... É lá no morro de pique, amarelo. Só fica aí, Fiat. Tão quebrando antes de ter gelo. Não. É roubado, pô. Isso aí é hoje, pô. Caralho. Devia analar o personagem. Aumentou mais lag, tá ligado? Pra quem não tem. Demórdia. Tô sem gelo. Tá quebrando mesmo. Olha pra trás, Marinha. Marinha, vai só matar no gelo. Encosta no cantinho. Acho que não mata, não. Não mata. Não mata. Olha aí na janela, Marinha. Acho que das costas não vem mais ali. Ninguém não. Vem, vem, sim. Tem um carinha lá nas costas. Ó. Ai, Mari. Boa. Boa, menina. Aí. Agora olha pra janela. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Como é que eu estou destruindo? Eu estou destruindo agora. Você tem que destruir. Você tem que destruir. Já corre, Mari Eu tô sem munição, SMG Fica debaixo da escada Você não viu ela? Eu vi Eu vi Eu vi O que foi? Ok, vai, vai, vai Fica legal Tchau, tchau.